Com que lábios te beijei Lábios de amor, lábios de atriz Com que lábios eu te quis Com que chorei e ris Com que lábios me pintei Com que lábios fui feliz E depois nem perguntei Com que paixão deixei levar Entreguei o coração Ao turbilhão do mar Nas lágrimas que derramei De mim pra mim Em espetáculo me dei Mirei no teu espelho e vi O espelho de ninguém Mas na lábia pequena Em que me descobri Da boca de cena nasci Pra grande lábia de viver O gozo de existir E com você saber Enfim que sim Fingir, fingir, fingir E atingir O céu De atriz O céu De atriz O céu O céu De atriz O céu De atriz Obrigado.